Dirijo com alegria uma saudação fraterna aos venerados irmãos no Episcopado, em particular ao eminentíssimo cardeal Alexandre do Nascimento e ao Senhor Núncio Apostólico. Saúdo, de modo particular, a Reverenda de Olinda Dorcas, Presidente do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola. Saúdo os irmãos e as irmãs na vida consagrada e a todos vós, irmãos e irmãs, presentes aqui na Igreja de São Paulo. Saúdo todos os presbíteros e diáconos vindos em tão grande número e de diversos pontos do país. É um claro sinal de apreço e reconhecimento a quem dedicou o seu ministério, como professor, pregador e guia espiritual. Saúdo as autoridades civis e militares presentes, em particular a senhora Ministra de Estado, doutora Carolina Serqueira, a senhora Governadora de Luanda e a Presidente da Comissão Administrativa da cidade de Luanda. Igualmente, saúdo a família de Dom António, em especial a sua querida mãe, aqui presente, e todos que vieram de longe para unir-se à nossa alegria. Este é um momento de grande alegria, comunhão e oração que estamos a celebrar pelo nosso novo Bispo, Dom António, que o Senhor, pela mão e solicitude do Papa Francisco, nos deu. É a vossa alegria, caro Dom António, que com compreensível apreensão, mas generosa confiança, respondestes sim ao chamamento, sim à interpelação, sim ao desafio, sim à cruz. É a alegria da Igreja da Igreja da Damba, das Terras da Damba, a Paróquia de São João de Brito, na qual fostes gerado, e destes primeiros passos na fé. É a alegria da Paróquia de São Pedro, Centro do Espírito Santo, bairro Prenda, aqui em Luanda, onde, adolescente, iniciastes o caminho vocacional. É a alegria do Seminário de Luanda, onde fizeste toda a tua caminhada vocacional. A alegria da Igreja de Luanda, onde atingistes a maturidade da fé, te tornastes sacerdote, e exerceste com tanta dedicação e intensidade o vosso ministério. É a alegria de nós, bispos, que colocamos as mãos sobre a vossa cabeça, para invocar sobre vós uma especial efusão do Espírito Santo, que vos conformará a Cristo Cabeça, e Pastor da Igreja. É a alegria do teu Pai, que neste momento do céu, te olha e te encoraja. É a alegria da tua querida mãe, aqui, e de outros familiares e parentes, e de todas as pessoas a quem você fez bem, de todos os seus amigos e conhecidos. É a alegria também do Padre Adelino, o monitor desta celebração, vosso companheiro e colega, no ano em que estás vivendo o vosso jubiléu de prata sacerdotal. Mas é sobretudo a alegria do Senhor, que pondo sobre vós o seu olhar amoroso, vos escolha para vos ligar, para vos ligar à cadeira ininterrupta da sucessão apostólica. Tremendo, espantoso mistério, não cabe no homem. Graça e mistério. Irmãos e irmãs, reza a história que nesta Igreja de São Paulo já foram ordenados dois bispos. O primeiro, Dom Eduardo André Moaca, então nomeado Bispo Titular de Útica e Auxiliar de Luanda. A sua nomeação foi um facto a todos os títulos surpreendente. Era o primeiro Bispo Negro a ser ordenado em Angola, nos mais de 400 anos de evangelização. depois do primeiro Bispo, filho de Dom Afonso, Dom Afonso, rei do Congo, Dom Henriques, que exerceu por pouco tempo o Ministério Episcopal a partir da sede que era na altura Banza Congo, São Salvador do Congo. O segundo foi sua iminência, cardeal Alexandre do Nascimento, nomeado então Bispo de Malanches. E hoje, o terceiro, por mercedo de Deus, é Vossa Excelência Reverendíssima, Senhor Dom António. Na mesma Igreja, onde há 25 anos Vossa Excelência Dom António foi ordenado Padre Presbítero da Santa Igreja. Caríssimo Dom António, é a vós, sucessor dos apóstolos, a quem me dirijo com veneração neste momento. Não para vos mostrar os passos do caminho, pois a palavra de Deus que ressoou entre nós te mostrou este caminho. O sucessor de Pedro, o Papa Francisco, também o indicou na bula da tua nomeação que todos acabamos de ouvir. O rito da ordenação episcopal sobre cujos textos te deteste, paraste para meditar nestas semanas de recolhimento, de reflexão mais cuidada e da preparação imediata a este grande acontecimento, também te indicou os esplêndidos, também te indicou, e os esplêndidos textos que em breve ressoarão, revelando-nos também toda a grandeza do que agora se realiza em ti, vai revelar-nos o caminho que deverás seguir. Dirijo-me, portanto, não para indicar o caminho, mas para dizer-vos o carinho que temos por vós, para vos expressar a nossa gratidão pelo exemplo de fidelidade, de obediência, lealdade e devoção que tem caracterizado o teu sacerdócio, que tem caracterizado a tua vida em Cristo. Dirijo-me a ti pela tua simplicidade evangélica, pelo teu empenho em compreender a todos e não parar diante dos muros que às vezes se erguem. Dirijo-me a ti pela tua capacidade de obter resultados mais com a autoridade evidente do que com a força da razão e de argumentos. Dirijo-me a ti para vincar o espírito de oração que sempre vos sustentou e testemunhastes na Casa Episcopal, o amor à Santíssima Eucaristia e pela Santa Mãe de Deus, à fidelidade à doutrina da Igreja e à adesão profunda e cordial ao seu Magistério. A momentá da Igreja e à doutrina Obrigado.